Abre os teus armários Eu estou a te esperar Para ver deitar o sol Sobre os teus braços castos Cobre a culpa, lã Até amanhã eu vou ficar E fazer do teu sorriso Um abrigo Canta que é no canto Que eu vou chegar Canta o teu encanto Que é pra mim cantar Canta para mim Qualquer coisa sim Sobre você Que explique Que a minha paz Tristeza Nunca mais Mais vale o meu pranto Que esse canto Uma só nota Canto que é de canto Que eu vou chegar Canto e toco Que a paz Que eu vou chegar Que eu vou chegar E aí E aí